Espero que todo mundo esteja me acompanhando nessa viagem aos primórdios da humanidade, porque agora a gente vai focar um pouquinho só nas partes em que a geomancia se fixou. E aí vou seguir a ordem lá da figura original, das origens, da legenda das origens. Não é nem porque, por mais que eu conheço, por menos que eu conheço, nada disso não. É só para estabelecer a ordem. Essa aqui é a Sikdi. Sikdi é a geomancia de Madagascar. Geomancia da ilha de Madagascar. Aqui estão imagens, né? E aí, claro, com o que eles jogam na ilha de Madagascar? É semente de café. Que é o que mais tem na ilha de Madagascar. É café e farinha. Café e farinha, né? Os caras, às vezes, têm... Veja a simplicidade do negócio. Estende uma esteira de palha e semente de café e joga. Mais nada. Então, tem toda uma lógica. Tem um texto lá nesse drive que eu vou colocar, que é um estudo. Ele chama de etnomatemática. Porque como é uma geomancia que ficou isolada na ilha, ele tem uma questão que soma as casas. Ele dá valor às casas e soma as casas na tábua. E aí tem uma tabela de 16 valores elementares e aí ele compara com aquela tabela de 16 valores elementares. Isso foi o que eu entendi lá do básico que eu li. Obviamente, eu não domino a maioria das mancias que eu estou citando aqui. Eu domino a europeia. Mas eu estou citando justamente para abrir a cabeça de vocês. para mostrar justamente que a coisa é muito maior do que a gente consegue imaginar. Então, aí a gente segue descendo ali a essa geomancia da Índia. É o que eles chamam de Ramallah Shastra. que Shastra é esse documento aqui, esse pergaminho histórico. E Ramallah, lá em Ramallah, eles jogam com esse dado. São dados que são feitos de maneira artesanal. De modo que o sujeito joga. Tem até uma imagem lá no drive de instruções de como jogar esse dado. E aí já saem automaticamente as quatro figuras mães. Que quando você joga a geomancia, você joga as quatro primeiras figuras. E essas quatro primeiras figuras, por derivação, geram as outras 12 do jogo. Vou falar disso mais tarde. Mas Ramallah Shastra, não conheço muito bem, mas está muito associado com o Shittoshi. Shittoshi, que é a astrologia indiana, a astrologia védica. Porque, como eu disse antes, a geomancia é um jeito de você olhar para o céu e falar, e aí, qual vai ser? E olhar para a terra e ter a intuição. Então, o indiano fazia isso desse jeito. Aí chegamos... Passei? Passei? Não, passei. Aqui. Chegamos no Ifá, é o que eu falei antes. Aqui são exemplos. Esse aqui é um babalaú cubano. Eu fiz questão de pegar imagens diferentes. E ele está jogando aqui num tabuleiro, que eles chamam de Opon Ifá, que eles jogam farinha ou semente de, desculpa, madeira triturada, pó de madeira, e fazem essa marcação para simular a terra. E aqui é a interpretação deles do que eles chamam de Odumeji, ou seja, as figuras geomânticas puras, né? As figuras geomânticas... A figura geomântica, né? Imagina, porque como o Ifá, ele é sofisticadíssimo, ele joga com 256 posições, né? Você joga com dois opelês, né? Dois cordões desse fazendo a imagem. E aqui, nessa imagem do lado aqui, vocês podem ver, é uma escultura de caribé. Tem os 16... Opa, foi mal, peraí. Volta, 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 volta. Tem os 16 sigilos geomânticos aqui. Essa é a imagem de Orumilá, né? E embaixo, você vê que tem os búzios, porque o Erendin Logun ou o Merendin Logun é uma forma de geomancia que joga só com 16... Que joga uma oitava abaixo, né? Joga com búzios abertos ou fechados, mas dá 16 posições, 16 obus, e não 256, né? Pelo menos, assim, não no meu parco de entendimento. Me desculpa se eu estiver falando besteira aí, mas, de qualquer maneira, é um jogo em que as mulheres eram permitidas o jogo, e é um jogo dado a Exu. E esse jogo de Ifá, o jogo de Orumilá, os discípulos de Orumilá, só podem ser homens. Você não tem uma Ialaô, né? Você não tem isso. Você tem só Babá, Laô. Você tem Ialaô-Rixá e elas podem jogar o Erendin Logun. E também é um oráculo, está nos pés de Orumilá, por isso que está a imagem do Caribe, está aqui, né? Ou o Põe-Fá com os búzios. Mas, qualquer forma de dar a resposta em quatro posições diferentes, é também considerada geomancia africana, está dentro do domínio de Ifá, dentro do domínio de Orumilá. E a gente vai falar também. Olha que legal essa daqui. Essa eu não conhecia. Eles chamam de Kumalak, que é a geomancia do Cazaquistão. É uma geomancia russa, em que era usado também café, semente de café, mas que, principalmente, era usado um tipo de ábaco, que ensinava as crianças a contar também, mas a direcionar histórias. Pelo que eu li, tinha uma... Tem essa importante... Óbvio que a gente que é hermetista, olha ali e já vê um quadrado de Saturno, né? Já fala, eita, o negócio... Tem relação. A gente olha e já vê o câmera. Mas, eu acho que tem essa relação, sim. Mas, assim, russo é meio difícil para ler. Eu não consegui muita fonte para pesquisar, porque o meu bielorrusso está meio enferrujado, infelizmente. Acho que ele nem começou. Não deu nem para a saída. Mas, só para mostrar que existe isso, se quiser. Tem livro, tem livro vendendo na Amazon em francês, né? Eu, é que não tive a cara de pau de comprar, ou então de procurar baixar também, porque o meu francês não é lá essas coisas, né? Mas, tem lá na Amazon vendendo tabuleiro e livros contando o Komalak. Botei uma imagem do Xing, só para não ser do contra, mas está aqui, ó. Você vê o tamanho do Xing, né? A possibilidade de variações. E aí você... Tudo bem que o Ifá são dos anos 56, quando jogam com dois upeles, né? Fazem duas posições, né? Mas o Xing, ele está muito ligado à cultura e à visão de mundo indiana. Indiana não, desculpa, chinesa. E aí eu acho que, para mim, é meio difícil, assim. Eu li só os três ou quatro livros de Xing, é um oráculo maravilhoso, mas requer uma vida de dedicação que eu ainda não tenho essa capacidade. E aí agora vamos falar do Ramal, né? Do que é o árabe, a geomancia persa ou a geomancia árabe. Esse aqui é um tabuleiro que eles chamam de Zayka, ou Zaycha, não sei a pronúncia, porque é árabe também, né? Eu me engano muito mal. Mas o que acontece, esse é o Ali, esse cara que está jogando aí. Eu tenho o endereço dele na internet. Ele é um geomanta famoso e ele trabalha não só com geomancia, mas ele faz todo tipo de magia árabe, talismãs e tal. Inclusive tem um link do ritual dele com o gato preto, que depois que parar a gravação eu vou mostrar para vocês. Sensacional o negócio. Que ele faz uma divinação com a ajuda de um espelho negro e o gato preto. É que eu sou suspeito para falar também, né? 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 Melhor, se não tiver, ele simplesmente faz isso aqui. Né? 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 Obrigado.